1º de fevereiro, dia de Santa Veridiana. Como é bom nós podemos conhecer a cada dia a história dos santos. Por quê? Porque eles nos ensinam a amarmos o Senhor e aos irmãos, tendo como modelo máximo, como fonte, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Veridiana nasceu em Florença, em 1182, de uma família nobre e que respeitava as opções de Veridiana para Deus. Deus trabalhou com um tio seu, comerciante, administrou, ajudou o tio, mas percebia que a sua vocação era muito mais do que administrar, era deixar que o próprio Deus administrasse a sua vida, a sua história. Jovem de oração, de penitência, de contemplação, priorizou a vontade do Senhor. Por isso, chegou numa altura que deixou tudo para seguir a vontade de Deus, trabalhando, servindo o Senhor nos pobres, nos peregrinos. Na época que ajudava na administração, ela já ajudava os pobres, mas agora ela se doava para os seus irmãos mais necessitados. Ficou gravemente marcada, ferida, quando ao fazer uma peregrinação para os túmulos de São Pedro e São Paulo, ela foi a pé e também descalça, pedindo esmolas. Claro, oferecendo todos os sacrifícios pela conversão das pessoas. Santa Veridiana, uma mulher possuída pelo Espírito Santo, dócil à vontade de Deus. Veridiana, ela viveu o restante de sua vida, acamada, enferma, se oferecendo, aconselhando muitas pessoas e intercedendo por todos. Seus alimentos, pão e água. Mulher penitente, mulher feliz, viveu até os 60 anos de idade, assim, se consumindo de amor a Deus, mas para o bem dos irmãos. Santa Veridiana é para nós, neste tempo, marcado pelo hedonismo, marcado pela busca desenfreada dos prazeres, ela nos aponta, denuncia que não é por aí o caminho da felicidade. O caminho é um só, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto, peçamos a intercessão desta santa, para que eu e você, todos nós, possamos, na oração, na penitência, na doação ao irmão, encontrarmos a verdadeira felicidade. Santa Veridiana, rogai por nós!